Fala galerinha beleza champs game na área e hoje estamos aqui com o famosinho Cies e Fifa nossa verra fazer o além sabe e aí galera mas esse cara tá tudo na noia não já comeu pizza já me tô é quando como uma pizza o cara fica frente não tá ligado eu tô perdido nem sei onde que a gente tá tá parede aqui ó o processo daqui e o patrício de saber falar lá e aí eu saio lá do outro lado e aí E aí e aí e aí eu tô com um tiro de 12 e aí o que eu faço essa parede aqui ó eu tô com os cara não sabe onde que tá o aguinho mano Vou pegar um colete aqui Me cancha aqui... Me cancha? O que que você fez aqui? do meu lado aqui, do meu lado derrubei, derrubei, derrubei derrubei outro tem mais um fora lá, tem mais um lá fora se tiver como vocês virem me levantar aqui, eu agradeço todas as vezes consegui levar dois ali fora vem me levantar eu tô morto, rapaz só tem o Patrick, só tem o Patrick que entrou caiu na Frozen eu até morto, eu sou foda até morto, eu sou foda, tu tá pensando o que caiu na Frozen, é um braço eu tava morto, eu não tô morrendo eu não filmou uma pedra e aí mano, que nasceu pra ser linda, nunca vai ser mito posso palavrão aí mano, o vídeo do Jump é educativo posso palavrão não, vocês podem, vocês estão tudo na noia já minha mãe não vou mais deixar ela assistir o vídeo mano, se tiver palavrão vai se encher o vídeo nossa o cara destruiu o drone no ar os cara tá em cima, os cara tá lá em cima eles estão aqui ó, achei um já se mexe mozinho, fica aí na Uzinho o cara me viu aqui, pode, pode o drone pode o drone vai 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 olha que lindo, já tá me caçando mano, olha esse drone velho, que doido não mano, eu jogo o drone no pé dos cara eu jogo o Ronaldinho dos drones mano você é Ronaldinho? cuidado na montagem é isso ai primeiro andar hein tem uma cara aqui ó o cara tentou abrir essa janela aqui ó o o o o mas perigo que não tá na parte o senhor, eu tô esquerda não, tô direita, tô direita tem um carrinho aqui ó aí mesmo eu tô com carrinho olha, olha, ele tá bem atrás do sofá atrás do sofá? vou marcar ele aqui ó nossa mano, meu Deus eu pulei o que? o o o o a o 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 eu cheguei aqui dando tudo que são na tela de tomar o patrick tá tomando o olho o nosso cheiro eu peguei 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 e não vai matar ele se levantou sozinho velho vai tomar um pouco ele é bom aqui mano eu não sabia que é doc aqui na faquinha aqui na faquinha como vocês sabem que o cara é doc mano eu também não sei o mesmo que faz isso cadê ele mano caiu pulso aqui ó a cara tá aqui ó a cara tá aqui ó só sobrou você mano cadê mano é o pulso ele que tá no bagulho é o pulso aí mano ele tá na esquerda ele já sabe que você tá aí ele é pulso e fudeu então ruxa aqui parceiro ruxa cadê o malote cadê o malote mano ele tá armando um hein eu não sei que tem que puxar velho o oi tá de boa ele vai me matar de qualquer jeito de qualquer jeito nem viu mano só viu a tela preta oi 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 só tela preta oi oi vamos recuperar isso aí só mais um é nossa filhão aí porque vocês estão brincando né oi 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 tudo bem como é que tá? tô bem eu tô respondendo tô bem né mano isso me dá eu tô muito drogando não sei nessa pizza aí mano vamos lá eu vou ter que ligar pra mulher eu pedi chocolate a mulher botou tal coisa era o rega não sei o que ela botou daqui certeza eu não consigo botar um favorzinho cara vai ser dois pinch bom que na 12 só dá um vixi achei cadê vocês? eu tô aqui de boca no cantinho aqui é pela vida ninguém no objetivo mano ai tão estourando aqui velho ai tem um viado aqui preciso de ajuda tá chegando no quarto do lado no quarto do lado tá o cat o blackbird não vão tem que vir por essa porta aqui eu vim eu vim do outro lado eu vim do outro lado e me nasquei já descobriu que ele tá lá no kill mano no kill mano sou papão tio tá vindo outro ai opa tem um aqui ó um ai ó o patrinho não era o gui andando é cuidado gui não to com medo hummm boiola tem que defender o objetivo cadê os caras ah descendo a escada ai ó na escada descendo a escada meu corpo meu deus e essa é a cor dessa arma ai champs da hora hein oxe tá pensando o que morra morra não ó o patrinho tá ligado ali ó ele entrou champs o cara entrou na sua esquerda vai morrer na faca vai ela caiu vai morrer na faca oxe tremendo tudo ai o sistema nervoso olha esse daí olha isso tá baixando o xalai tá ligado queria sair girando ali tá ligado boa gira termina o vídeo ai champs é isso ai galera se você gostou deixa o like se favorito se inscreve no canal e rapaziada dá um salve ai não matei 5 rapaziada deixa o like se inscreva no canal compartilha com seus amigos e é nóis do é é é